E aí, seus loucos, o que tu tá hoje, hein? A câmera tá meio doida, peraí que ela quase tomou um tom, vai, ela ficou meio rebelde Agora quer filmar o teto, gente, olha o meu cabelo, e assim ficará, porque não posso fazer nada no cabelo, tá? Tá bom? É isso mesmo Goste ou não goste, entendeu? Vamos lá, 24, 2024, é o ano das rimas absurdas Ok? Você tem que rir, tem que rir pra não chorar, vamos rir pra não enlouquecer, e se enlouquecer Tudo bem, peraí, querido, uuuh, peraí, vamos lá, vai, se bora, tá preparado? É longo, hein? E play! Fala minha família, trazendo computador pra vocês hoje aí, com várias rimas absurdas que aconteceram nesse ano, selecionei muitas batalhas do underground, também três batalhas do nordeste, que pra mim é um lugar onde tem os melhores freestyleiros aí do Brasil, inclusive nesse vídeo tem um freestyler muito insano de um mano lá do Pernambuco, eu postei até no Instagram do RimasComplation esses dias, e porra, rapaziada, se puder dar uma moral, segue a gente no Instagram também, que tá saindo muito conteúdo legal por lá. Não vou nem falar demais aqui, só confere o compilado aí que tá muito bom, valeu? Você pode tocar piano, eu prefiro tocar o órgão e tocar o órgão do seu coração Você pode entender que eu tô fazendo minha canção e eu vou te provar qual que é a sua limitação Eu até falando sobre o espaço do teclado, então sinceramente você sabe que eu me destaco Você mandou uma rima, eu vou responder ou não Sobre o espaço, pode ter certeza, eu te deixo no vácuo Irmão, não tem vácuo, mas é muito fácil você querer tocar o órgão do meu coração Difícil é aguentar um terço da neurose que tá na minha mente ou a nicotina que tá no pulmão Mas tá tranquilo, não preciso falar o que eu sofri pra agradar os irmão Porque você tá ligado, irmão, o sofrimento tava no passado, vocês iam hoje na rua, tá mamão Tá mamão mesmo, porque quando nós começou no bagulho ninguém gritava, ninguém colava, ninguém ia pra praça Nós era os errados que colava pra fazer rim e soltar fumaça Hoje eles gravam, eles acham graça, hoje eu tô ganhando dinheiro Cusão, eu vou fazer o que se você me ensinou da cultura que você é o pai? Eu só sou herdeiro, irmão E quando os cabelos pretos apareceram, mano, não foi lá no meio do interrode Não foi consequência, tio, o tempo tá passando, é que eu correndo pra caralho, tô chamando de Mercúrio Com certeza, correndo para caralho, mas meu mano, no final você vai para uma bala Guerreiros que vão para Valhalla, se você assistiu Vingadores, viu que Mercúrio não pode dar bala Não é isso, você não entendeu? Por isso que essa é minha verdade Prefiro ser a irmã do Mercúrio, banda Maximov, pra ver se assim eu mudo minha realidade Essa é a irmã do Mercúrio Eu trago pra pração a prata de rio Eu trago pra você flow e com disciplina Eu trago o barrer, eu trago o jota do preto Eu trago os quatro cachorros, os dois, um finalista pra você Hoje você vai sair, você vai cair, você vai correr no choro Eu rio tão grave que você escuta, desce da cura Hoje você vai morrer porque você é um cuzão Eu começo a te bater, você olha pra mim e fala Não faz isso comigo A Foca Cσα Mência O beat ele não para, eu agradeço do Franitution, por ele ajudar Sinceramente parceiro, por isso que pra mim é mais impírico Eu tenho o eu lírico, se o beat para hoje pra você é esse ataque cardíaco É o meu ataque cardíaco que eu escrevi a próxima letra Se o beat para, ta 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 ta, toca sete, dá o preto O que é isso, big man? O que é isso? Eu, sabe por que você tomou no cu? Realmente eu sou uma mosca, um intento da quebrada Eu já nasci usando juju, vai entender essa parada Sabe por que a gente mais não me amando bem? A abelha rodeia as flores, a mosca rodeia a bosta Cada um procura o que tem Caramba! Deu um infarto, novidade, anormal Isso é normal, serve toda a secretaria educacional Depois de ver o aluno do fundão sendo rejeitado Eu sabia de que lado Eu sabia de que lado Do lado do menino, o oprimido, o esquecido Daquele que era tratado como se fosse bandido Na verdade, eu entendo o que acontece com esse tipo de estudante Talvez estou desprezado num ambiente não muito distante É uma responsabilidade social que eu falo com experiência e compaixão É na família a primeira aula de educação Ele falou pra mim Tipo, J.A. sou seu fã Tudo bem, posso atirar uma foto Você posta lá no Instagram Eu não estava aqui Mas eu voltei no MC Vários fãs ao cabelo Vi que eu sempre estive aqui Pode vir tranquilo Sabe como eu falo na batida Você sabe o que vai ser legal Mas um rio te bater não vai dar mídia Vai provar que essa condição Cheia, vem devagar Você vai sentir a sessão da nova geração Você tem vários filhos na batida Isso não é brincadeira Hoje eu vou amassar Que bom, J.A. Ele tá me imitando Ele é meu filho Ele é meu irmão Ele é meu irmão Como você que ajuda a nós Aparecendo aqui de 5 e 5 anos É que agora eu tenho dois filhos Tem? Você não entende isso Mas eu acho legal E te buta eu bem sem filho Foi pra fora e trouxe o estadual Não vim botar carteirada Pois eu aqui componho Seu filho não deveria te limitar Deveria te inspirar Pra realizar seu sol É que quer saber o porquê Agora meu parceiro Não sou Luca Ele tem graça de desculpa Cuidado que os mano lá de SP Fala bem Me fica mal Porque eles também estão juntos É que engraçado né Fim Eu acho que esse cara Agora quer diminuir Ele fala um bem Mas te julga Quando você tá ali Hum Me lembra De uns caras daqui Agora que eu tô vendo Me diz o Kanye West Aqui é o game Se eu não for campeão Eu sou campeão E não saberemos É Kanye West Tudo bem nessa pista Você era até bom Mas se tornou otimista Kanye West Se resumiu a duas letras Iê 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 Eu porquê que ser Viro nazista Eu fiz uma batalha Muito foda com ioga Por isso a Bahia Vai ter uma cara nova Era o Jai Agora o japa Essa é a maldição De Jota Então meu filho Hoje aqui você vai parar no chão Rapaziada Para de dar risada Que vai ficar Tragica a situação Falou do meu truco Ioga Tava na frustração Você também tava Na batalha de trio Com a pipoca E a televisão Eu Jai e Ioga Ficamos na memória Independente da derrota Independente da vitória Três baianos No mesmo trio Nunca teve Já tava na hora Você prefere Focar na minha derrota Do que no ver seu estado Fazer história Chega eu do cara Pra falar um bolão Agora eu jogo na sua cara Tudo que revolta Parceiro Você falou um monte Sobre o tabuão Zona sua Agora ela Vem te buscar de volta Se você não me enxerga Fala sobre a minha quebrada Sobre meus parceiros Se isso aqui é uma guerra fria Pega a bandoleira Sobre os que eu mato Você é o primeiro Desculpa o perdido Mas eu não perco rima Nem palavra E garoto Quando eu tô aqui Mano Eu viro o cacaroto Eu quero ver Se você consegue Fazer uma rima Simples natural Que nem um arroto O resto do aborto Que você é Mano Agora eu mando Papacenta Se você volta E você senta E aprenda Quando eu tô dando aula É aula com uma lenda Aê Sem essa mesmo Que você é o brabo Não adianta nada Meu parceiro Eu já te marco Bota a sua cara Nos quatro cantos Que tempo que eu bato Nos quatro cantos Também Em São Paulo Mano Não vai ter um cara assim E aí Okada Você acha que é bom Ache seu fim Mano Se é o Okada Eu treinado pela Okada E não vai ter um general Que se valha Meu Deus Que isso? Fogo na batalha Fogo de lacista Fogo na bagana Ainda assim Eu nem almejo Toda essa cita Um dia andar Até com carro bacana Eu Tô fazendo acontecer Foco no dinheiro Bem além da fama Até porque sabe muito bem De ronça e louco Guará Vou ter problemas com Ibama Oh Eu sou fraco É sem parar Que não sou Obama Por isso não é rebelde Independente se eu chegar Um dia na casa Nas brancas Eu nunca sei se tá me cheio Claro A casa branca Não viu as depressões Ela não viu a noite De solidões E a Raven Era meu mantiná Que o preto ia vencer Já tava nas previsões Porque o meu campo é diferente Meu compaço Me atacando E tá me olhando Cada vez que a barca passa Três tocó é minha levada O zagueiro é o joelho Da minha mãe Orando em casa Sem parar com o técnico Tá olhando de cima Do lado dele tem o próprio filho Do outro um espírito A escalação da seleção Ele começa a R10 Me tira a J Jesus Cristo Eu sou apenas a ironia Satanás mudou dois demônios Com uma bandeira Mas só termina o jogo Quando de lá de cima fica Escolheu ser você mesmo Herói ou vilão Pra matar Nessa improvisação Só que esse daí É o tema do sistema Irmão Que faz preto de peneira Então eu torno o herói Um vilão Não, eu não sou um vilão Tu tá aprisionado Eu sou vilão Porque eu faço o justo Mas pelo método errado Por isso que na rima Eu sou sensei Como se fosse o Pungi O Panda E eu fosse o Ruei Como se fosse um conto de fada E se você é um conto Ou um desenho Eu me torno a Disney Como se eu fosse o Dreamworks Criando o Shrek Como se fosse o Tupac Eu tô criando o Boom Bap Eu tô criando um ataque Pra MC que é moleque Se o papo é quadrilha Não sou cuno E crio respeito o chefe Não gosto da Disney Não tive dinheiro Pra pagar nada Que eu queria assistir Hoje eu sou além do que eu penso Por isso que eu me tornei um MC Falou Tupac Eu sou Tupac Sabe por que eu moro na favela? Porque pra ver o inferno Às vezes nem sobe A porta da minha janela Ou do meu carro Eu tô tão amargo Tô tão sincero Tô tão inteiro Eu fiquei me reginero Taco fogo igual Nero Eu te maspero Ei Desculpa Tom Essa é a noção do limite Não foquei tanto na pixel Foquei mais no meu pix Eu também foquei Em me tornar um sujeito homem E conhecer as mentiras e verdades Que me consome Eu saí da favela Mas ela não sai de mim Tô me sentindo Tupac Noventa e seis Isso é trouble Não, não Cê nunca vai ter visão Cala a boca Nunca tapa o amor É claro que você não é Tupac Cê vai morrer Sabendo quem te matou Até porque Essa é a minha noção Me desculpa e cala a boca Cê morre primeiro Igual Tupac E eu vivo mais Igual Big Popa Eu vou morrer Mas não morri Pera Não te apiste Cê vai morrer Mas você vai saber Quem te matou Porque eu vou mostrando Tá ligado Você nunca se adianta E hoje é noite Paulista Eu te bati nessa batida Eu tô vendo Que hoje não tem a noite santa Te bato na Thursday Wednesday Friday Se você quiser ainda Te bato no Monday Cê tá entendendo E domingo Tá na Fisper Domingo Sancrento Sunday But Sunday Olha ele Olha os dois aí Olha os dois aí Olha os dois aí Olha os dois aí E eu vou morrer Eu conheço as referências E vou morrer E agora eu acabo com a sua mágoa O que eu faço na batalha Inexplicável Eu igual acender uma fogueira debaixo d'água Aí tem que ser a base E aqui eu não sou fofo Alguns são a base Pra outros se sentirem no topo Tá ligado Eu não aguardo receio Existe o topo A base E eu estava no meio Por isso Eu sigo o cabisbaixo Tomando chute Que quem tava em cima E puxando quem tava embaixo Então por isso Eu vou te mostrar Eu não fiz isso daqui Pelo THC Fiz porque me inspiraram Pelo TCA Pelo TCA Nunca tem CC Pra eu não tentar Para o PC Certo Fizer que lata Que a brasa é foda É só um sinal De mãozinha cv Coloca da lado Se eu tô alado Nesse cavalo Eles não querem socorrer Como eu tenho caminhado Eu tô sem cote Tô sem cote Não curto o próprio maçal Já que todos os obstáculos Sozinho eu tenho atravessado Eu deveria ir no coxixo Pra vir conversar E hoje em dia Eu só tenho batalhado Me sinto belly roll Na hora de comemorar Com tanto flecha ao redor Eu me sinto iluminar Que voz forte Isso que agora Sua mente tá perdida Eu nunca falei Que tem pensamento suicida Sabe por que eu falo Que eu nunca penso isso Pra outras pessoas Na platanha valorizar a vida Eu não sei se valorizar Essa técnica não foi ideia de canalha Como que eles não vão valorizar Se o suicida hoje tá vivo nessa batalha Muito zica hein Nossa Ô Curti muito o vídeo Muito, muito O que acontece É que as vezes a gente fazia assuntos compilados E tem muita rima que a gente já viu Entendeu? São muita rima que Que virou clássico Já que a gente sabe até decorado Enfim E acaba que fica repetindo Entendeu? Esse daqui foi muito foda Porque todas pra mim foram novas Tá ligado? Tipo assim Amei o vídeo O link vai tá aí na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no insta Agri Underline Agri Doces Underline Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau